Olá velhinho, eu sou o Enris, que não é o Procena, se ele é bem-vindo mais inserir meu relógio. Eu acho que eu mostrei a minha vida real, a minha vida real, eu comprei os dias e como eu jogo o cinema nas coisas, não é? Hoje de manhã eu já fui gravar lá na escola de futebol, gravei algumas coisas, mas como eu estava concentrado em postar, o vídeo de ontem, porque eu dormi de novo no sofá, mas eu acordei no meio da noite, sem ter terminado de editar e fui dormir na cama. Aí de manhã eu terminei de editar e aí enquanto eu estava lá no ginásio, eu já postei porque lá tem o Wi-Fi, eu consigo usar, eu já consegui postar lá o vídeo. Então eu esqueci de filmar que eu estava lá, mas enfim, eu já estava lá. Aí eu vim pra cá, almocei e foram cinco ou seis, eu acho que foram cinco bablacares que cancelaram. Desde sábado eu estava tentando marcar, garantir a minha volta e um nunca tinha cancelado nada, nenhuma correia. Agora cancelaram um, depois o outro, o outro um disse, não, está ok, eu passo aí. Cancelou, cancelou. E aí hoje eu selecionei o outro por última hora e está vindo, vai dar certo. Mas não sei por quê, porque no meu perfil ele está cinco de cinco. Bem qualificado, todo mundo falou bem, educado, boa companhia, pra conversa e tudo mais. Mas eu não sei, não tinha motivo, o único motivo talvez é por ser em Guaíba, talvez o valor fosse menor pra eles acharem alguém que pagasse mais. E é isso. Mas enfim, a carona está vindo, está bem quente hoje, ontem de noite estava bem quente também. Então no sábado eu acabei não indo no culto, porque eu fui no mercado e tudo mais. Aí ontem eu fui no culto, só que eu não gravei, porque já tinha muita coisa gravada. E na rua estava fresquinha, mas dentro ela estava muito abafada mesmo com o ar-condicionado. O que mais? Ah, no fim, ontem a Jéssica, a namorada do Teodoro, ela provou a tal da cachaça, porque a tia estava insistindo, ela não queria fazer desfeito, mas ela mesmo também não bebe, porque ela fez aquela cara de... E aproveitando esse vídeo, né, pra esclarecer algumas coisas, né, que eu não paro pra esclarecer, é só mostrar mesmo, né. Aí semana passada teve um negocinho do Halloween, e tu sabe, tu vê que as pessoas se esforçam para ensinar a cultura das trevas pra escola, mas não se esforçam pra ensinar a cultura do reino. Então eu fui lá, fiz, filmei, fiz a minha parte, meu trabalho e tal, mas a gente sabe o fundamento daquilo que não é bom. E aí Deus se entristece com isso. Eles estão celebrando com algo, com a morte, né, enfim. E se tinha mais uma coisa a mais pra falar, eu não lembro. A questão é que daqui a pouco tô indo eu, aí de noite tem o curso de faixa preta do Taekwondo, e por aí vai. Eu realmente achei, eu não ia conseguir voltar a noite. Eu olhei no aplicativo, foram sete blá blá caras, sete caronas recusadas. Como eu falei, nunca me recusaram a uma carona. E agora, foi uma atrás da outra. Às vezes confirmava, depois confirmava, cancelava, né, até agora de manhã. Que aí eu chamei um carinha e deu certo. A gente chegou bem rápido. No caso, aqui, pera aí. É, é aí que eu estou com asas. No caso, o meu tripé ali. Não quero passar arranhando o carro nenhum. E... A gente chegou em 2 horas e 45 minutos. Tá bom, deu certo. E o cara trabalha com sei lá o que lá também, com midis e tal. Eu já vou deixar meu contato pra ele. Para o caso dele fazer vídeos. Precisa fazer vídeos. Com os clientes dele ou pra eles. Bom, eu já teria pego o pão agora na passada, mas... Aquele... A lojinha de pão, que é da marca de pão, não estava aberto, infelizmente. Sempre quando eu preciso, não está. É... Enfim. De volta. Eu aproveitei e consegui assistir um filme. Já fiz o roteiro dele, está pronto. Então, eu tenho dois filmes com os roteiros prontos. Portanto, dois vídeos prontos pra gravar pro canal. E... Mas eu já tenho um gravado nessa semana, não quer dizer que... É só eu sentar e editar. Na verdade, acho que tem mais. Eu tenho essa semana inteira gravado já. Maravilha, eu tô em tempo. E... Aí, a ideia nós tentamos. Quando o óculos de faixa preta... É isso... Por que a vida não pode dar um intervalinho entre as coisas? Sempre tem uma após a outra. Mas vamos lá, porque o final do ano... Tá, assim, começando. Ah, tô de volta. Fui com o café. Não, eu fiz as malas ainda. Já faz um tempinho que eu cheguei, mas eu fui na padaria, comprei pão e tal. E dei uma paradinha de leve no sofá. Uma de leve, assim... Que eu nem percebi o quanto. Mas quando o celular... Apitou, ele fez barulho no WhatsApp. Eu levantei, assim, desesperado. Não, não, não fui eu, não fui eu. Porque eu... Ah, eu preciso descansar um pouquinho mais. E eu acho, tudo indica, que essa semana eu vou conseguir um pouco melhor. Eu preciso ir viajar, também, a título só de descansar, não de compromisso. Apesar de que sim, eu já fui em vezes que eu tive muito mais compromisso. Mesmo assim, eu cansei, né? No domingo, a gente viajou, a gente aproveitou lá em Ramada e Canela. Porém, foi cansativo, né? Foram duas horas, mais de duas horas pra voltar e duas horas pra ir. E mais a caminhada, o trajeto todo. Então, a gente cansa pra descansar, né? E mais outros compromissos que vai tendo. Enfim, no fim de semana, normalmente, acabo não conseguindo descansar. Eu preciso, quando viajar, também viajar algum momento pra descansar, como eu falei. Porém, também ter aqui momentos pra isso. Mas, enfim, muitas ideias e projetos e planos. E o pessoal vai me achando e vai me trazendo mais ideias e eu acabo tendo mais o que fazer. E aí, eu vou ter que sim separar e organizar essas coisas. Senão, eu vou ter trabalho de segunda a domingo. Porque volta e meia tem algum campeonato domingo, uma graduação de judô, jiu-jitsu, alguma coisa assim. E aí, quem é que vai estar lá? Eu. Fazendo o registro. Enfim. Agora, bom, eu vou desfazer essas malas e vamos pro tecno. Porque é o meu compromisso de hoje. Eu tenho pouquíssimo tempo pra poder fazer isso e sair de chegar a tempo. Mas, vamos lá. Na manhã, devagarinho, tudo certo. Seguinte, é isso. No fim, eu saí em cima da hora, um pouquinho atrasado, mas eu cheguei na hora, lá no Mestre, pelo menos. Lá na academia, porque é longe, uns 7 quilômetros. E foi bom, deu tempo, deu certo. A gente passou os ponsês, eu filmei nada lá. Filmei nada. E depois a gente teve uma aula que eu queria muito, que era de defesa pessoal. Onde o carinha te ataca e tu tem que se defender e depois derrubar ele e finalizar. Que é algo já próximo do judô. E aí, depois disso, a gente teve uma parte mais prática, que tinha que derrubar o teu adversário. E que sim, praticamente era judô. Que é legal. Então, essa semana eu vou pegar com o Sensei Lucas umas dicas de judô. Que é pra eu fazer direitinho, porque eu já filmei um monte de judô. E parece assim que, pá, eu consigo. Mas, na hora ali, é difícil. Eu consigo derrubar o carinha ali. Mas, depois, foi um com um, outro com outro. Foi uma escala, depois o Mestre deu. Agora, tu vem comigo. Ah, eu ia derrubar o Mestre. O Mestre, grande, forte, sabido como é que é. Eu fui ali, escalei o Mestre e me jogou no chão. Claro. Mas, enfim, eu vou pegar o jeito. Isso aqui é outra coisa bem diferente. Então, meu cérebro tá... Na verdade, tinha que sincronizar com o Taekwondo primeiro. Pra eu conseguir acertar, fazer as coisas certinhas. Então, depois que mais ou menos sincronizou com o Taekwondo, ele me vem com o judô. Aí, ah... Como é que meu cérebro vai conseguir, né? Então, ele... O corpo, algumas coisas que ele já sabe bem, vai no automático. Mas que ele não sabe o estilo do cérebro. E aí... Quando eu não precisar do cérebro, eu conseguir fazer tudo automático. O corpo souber fazer tudo. Maravilha. Eu não preciso usar o cérebro. Só faz. Mas, no momento, eu preciso do cérebro e do corpo. É. Na verdade, do cérebro pra poder acostumar mais o corpo. Pra que ele não precise do cérebro. Basicamente isso. Enfim. Suado. Olha só. Esse aqui tá suado. A mãe tinha lavado. E agora eu já tenho que botar pra lavar de novo. Porque eu suei hoje. Na verdade... Só com o calor do dia parado eu suei. Então eu pensei... Ah, já vou usar o Taekwondo isso aqui. Porque se tem que suar alguma camiseta, que seja essa aqui que já tá. E a minha faixa é vermelha. Então eu já combino com a camiseta. Enfim. O vídeo de hoje é mais curto que os outros. Sem muita coisa pra mostrar. Porque, de fato... O vídeo de ontem teve muita coisa. O maior vídeo do canal. Dos vlogs, principalmente, é esse com 46 minutos. O de ontem. Mesmo agramado. Então, hoje a ambição era não fazer um vídeo grande mesmo. Portanto, já vamos finalizar esse vídeo. Que ainda assim parece que já tem mais 10 minutos. Enfim. Aproveita e assiste os outros vídeos do canal que temos aos domingos. Terças e sextas. Assiste os vídeos até o final. Te inscreve no canal. E isso é tudo pessoal. Obrigado pelo teu gostei. Por ter assistido o vídeo. Até aqui. Te inscreve no canal. E até o próximo episódio. Pro do Senna.